Olá pessoal, eu sou a minha mãe, sou do canal de Lorena 2, após esse vídeo, corre lá no canal da minha amiga Jira Marawatis, vamos dar aquela força pra não deixar o canal dela ficar parado, tá bom? Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz essas lindas miniaturas carnívoras de onéia. Olha que lindinha que ficou, ficou muito fofa, gente. Eu gostei bastante porque eu adoro essas flores diferentes, plantas diferentes, né? Aqui, gente, eu vou estar usando o extenso 628, tá bom? Vou estar usando a tinta PVA Verde Folha. Nossa, deu uma travada aqui, no Verde Folha, tá bom? Lembrando, se você quiser estar adquirindo essa existência, você pode dar um aí no meu WhatsApp, comando o catálogo, faço o orçamento sem compromisso ou pelo site da Genaína e uso o meu cupom de descontate no Lorena 2, tudo junto com a letra minúscula. Gente, eu já pintei ali as partes verdes e a parte da flor, né? Vou chamar a flor assim e vou pintar somente as pontinhas, tá? Ó, passando o verde folha, tô usando o EVA amarelo. E agora nós vamos fazer, pegar um pouquinho do amarelo limão e vou passar um pouquinho mais nessas pontinhas da nossa flor, tá bom? Vou misturar o verde folha com o verde limão só pra dar um tom mais claro ali, tá? E agora nós vamos fazer uma misturinha bem fácil com a tinta de tecido Fusca, PVA Magenta e a tinta de tecido Vinho. Se você não tiver o Fusca, gente, não tem problema. Pode ser o Magenta e o Vinho, tá? Vai ficar ao seu critério. Aqui eu vou fazer somente uma batidinha com o pincel no vinho, no PVA Magenta e no e no Fusca. Eu vou fazer essa mistura. Peguei só mais um pouquinho a mais de vinho, tá? E nós vamos esfumar ali a parte do meio. Não chegando até as pontinhas, onde tá o verde, tá, gente? Então ali a parte do meio vai ser mais avermelhada, né? O vermelho mais alaranjado. E a parte das pontinhas vão ser verde, tá, gente? Então, você vai fazendo essa pintura. Não precisa ser aquela pintura forte, sabe? Pra ficar bem vermelhão, não. É desse jeito mesmo que eu queria, de acordo com a flor que eu me inspirei, né? Essa flor tá... Ela tem várias tonalidades, assim, de... Tem umas que ela tá bem vermelhona, tem outras que ela tá mais clara. E eu vi ela até tipo marsala. Toda marsala também é bem bonita. E agora eu venho novamente com o verde folha e dou uma carregada a mais ali nas pontinhas, puxando um pouquinho mais pra dentro, pra dar aquela mesclada ali com o vermelho, gente. Olha que bonitinho que ficou. Aqui, gente, vocês vão fazer duas vezes essa parte verde, tá? Porque a gente vai colocar o arame no meio. Então tem que ter a outra parte pra tampar o arame, senão não vai ficar legal o seu acabamento, tá bom? Então, pra cada planta carnívora, você vai pintar duas vezes a parte do cabinho, né? Do caule dela. E aqui, pra recortar, não tem segredo. É super fácil. E lembrando, se você não foi inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like aqui no início do vídeo, gente. É muito, muito importante. Vocês não imaginam. E nos ajude, né? Alcançar os 15 mil inscritos. E lembrando que você pode colaborar com o nosso canal. Você sabia disso? Aqui embaixo tem um botãozinho chamado Valeu Demais. Você pode colaborar com 2, 5, 10, 50 reais com o nosso canal. Então você pode nos patrocinar também, gente. A pessoa seguidou o patrocinador. Nos ajudando com as compras dos materiais, né? Porque estão muito caros, gente. Muito caros, mas vocês não têm noção. Então a gente faz porque faz por amor mesmo, viu? Porque tem hora que dá vontade de chorar quando vai buscar uma folha de EVA. Aqui, gente, eu tô cortando com a tesourinha, né? Aquelas pequenininhas de ponta. E ela tem a minha curva. E aqui a gente vai cortar esses pontinhos. Gente, a parte mais trabalhosa aqui é isso aqui, tá? Mas o resultado é maravilhoso. Dá trabalho, dá. Mas quando você vê feito, fala, ai, gente, que coisinha mais fofinha que ficou. Só essa partezinha aqui, que pra mim foi a partezinha mais chata. Que é cortar, ainda mais que é a miniatura, que é menorzinho ainda, tá? Esse extenso, gente, ele tem o maior também, tá? Tem o tamanho padrão e tem essa miniatura. Então se você quiser fazer um arranjo grande, pode comprar o grande. Ou se quiser fazer uma miniatura, um cuti-cuti, né? Compre esse pequenininho, que é muito delicado, gente. A minha filha falou assim, ah, mãe, essa plantinha aqui come mosquito. Ela achou mó bonitinha. Ela achou que era de verdade na hora que eu fiz. Aqui eu vou passar um pouquinho do amarelo com o verde folha na parte de trás, tá? Na parte da frente. Na parte da frente ali. Pra dar aquela reforçada, porque quando a gente corta fica aquele esvãozinho amarelo, né? Então, vou pintar a frente e eu carrego mais agora o verde folha na parte de trás, tá bom? Pra não ficar amarelo. Essa flor, essa flor não, esse cacto, né? Esse cacto, essa carnívora. Já nem sei, gente. Cacto, carnívora, carnívora. Ela é mais um verde assim, mais claro, bem amarelado. Então, por isso que eu deixei desse jeito, tá, pessoal? E agora nós vamos colar o nosso arame aqui. Vou passar cola somente nessa parte de baixo. A parte de cima eu não vou colar, até porque é a miniatura e ela não vai tampar toda ali, um pedacinho vai ficar aparecendo, vai ter mais dificuldade. Então, eu só vou colar nessa parte de baixo aqui. Deixei uma rebarbinha, né? Pra gente poder colocar no gesso, na argila ou até no isopor. Se você quiser, vai ficar a seu critério mesmo. Você vai passar a cola instantânea por toda a volta e vem com a outra parte colando em cima, tá, gente? A gente não vai modelar ela agora, vai ser só depois, tá bom? Vamos primeiro fazer essa parte da colagem aqui, desse... Eu vou chamar de caule, tá? Pra ficar mais fácil aqui o entendimento de vocês, ó. Aqui, gente, como eu falei pra vocês, tá muito frio, então a cola... Eu tô brigando com essa cola. Essa cola é muito boa, muito boa mesmo. Mas como aqui tá muito frio, meu, ela tá demorando mais pra secar. Então, eu tô pelejando. E aqui eu já colei as outras, tá? Eu vou dar o acabamento nas laterais, né? Com a mesma cor que a tinta verde folha, tá bom? Ó, e aqui você vai dando o acabamento. Se você não me segue lá no Instagram, gente, arroba arteslorenas2 oficial. Me siga lá no Instagram. Eu sempre tô postando as novidades lá, as minhas doideiras, as ideias malucas que eu tenho sempre tá lá, tá, gente? Eu posto muita coisa, às vezes, de noite, por conta de eu... Na correria do meu dia a dia, não consigo acompanhar tanto a rede social de dia. Então, eu consigo mais postar algumas coisas mais à noite, tá bom? Mas me siga lá, gente, por favor, né? Ó, se todos os meus inscritos seguissem lá, já teria 11 mil seguidores, tá bom? Eu só tô com mil e... Acho que mil e trezentos, tá? Então, conto com vocês. E lembrando, né, pessoal, quer adquirir os inscritos dessa aula, dá um aí no WhatsApp que eu mando o catálogo, tá bom? Aqui, gente, eu vou colocar no ferro a parte vermelha ali, né? Ó, eu vou aquecer e vou dar aquela curvinha ali com a ponta do dedo. Agora, eu vou dobrar, eu vou aquecer só a parte de baixo, ali onde tá o amarelinho, e venho com o pincel fininho e aperto em cima da esponja. Ela vai fechar, tá? Ela, algumas tá fechada, algumas tá aberta, tá bom? Você não precisa deixar tudo igual. Aquece um lado, dobra as pontinhas, ó, aquece, dobra um pouquinho as pontinhas, segura as pontinhas e aquece o meio e aperta ali com o pincel. Olha que lindinha que fica, né, gente? Fica super natural. E agora, nós vamos vir com o caule e vamos aquecer os dois lados dele, né, pra dar uma uniformidade aqui nessa peça. Vamos apertar, então ele vai ficar mais fininho. E a pontinha, gente, vamos fazer uma leve curvinha ali, ó. Tá? Pra gente poder colar nossa florzinha. Peguei a tinta de tecido vinho, vou passar um pouquinho nas pontinhas, tá? Como se fosse a boquinha da nossa carnívora ali. Bem pouquinho, não precisa carregar muito, tá, pessoal? Só uma sujeirinha mesmo nesses dentinhos. Bem nas pontinhas mesmo, tá, gente? Dá um charme bem legal na sua planta, né? E fica bem natural esse efeito, eu gostei bastante. E eu me arrependi de não ter comprado, não ter comprado, não, não ter pedido dela maior, porque eu gostei de fazer ela, viu? Acho que depois eu vou pedir arremessas grandes. Eu pedi arremessa muito de miniatura, né, dessa coleção da suculenta da Genaína, mas o próximo pedido eu vou pedir elas em tamanho maior, porque eu gostei dessa carnívora, meu Deus. É muita coisa, gente. É suculenta, é carnívora, é suculenta, é cacta, é carnívora, e fica difícil. Aqui eu vou colar, pessoal, bem ali, tá vendo? Na parte que é mais fechadinho, eu vou passar a cola e vou colar, ó. Tem um lado que é mais aberto, eu coloco pra cima. O lado mais fechadinho, eu passo a cola e encaixo ali, só na lateral, tá vendo? Ela não fica nem em cima, nem embaixo. Ela encaixa certinho ali, e eu só colo, até porque a miniatura não tem necessidade, ó. Ela fica certinho, do jeito que você colocar. E aqui, gente, olha que linda que ficou, né? Ficou muito fofa. Mas agora eu vou dar um acabamento bem legal nela, e vocês vão ver direitinho. Vou pegar a minha goma laca incolor e vou passar nela pra dar um brilho bem natural, até porque essa carnívora, ela tem um brilhozinho bem bonitinho, viu? Ela não é uma planta apagada, não. Ela tem um brilho. Então, você pode dar uma caprichadinha no seu agoma laca ou no verniz, né? Fica ao seu critério. Eu vou passar só uma camada porque eu quero um brilho mais suave, não quero nada que nem vidro, tá? Mas aí fica ao seu critério. Vou passar por ela todinha, desde dentro até o lado de fora. Aí você vai fazer isso em todas, né? Olha que bonitinha, gente. Ficou uma coisinha muito fofa. Eu gostei bastante dessa carnívora. E ela é muito fácil e é muito rápida, viu, gente? Pra vocês fazerem. Vocês não precisam fazer um monte, né? E aqui eu só tô acabando, pessoal, de passar o verniz. Verniz não, a goma laca incolor. Peguei o gesso, fiz aquele efeito de terra, passei o garfo várias vezes com o gesso mais um pouquinho durinho, né? Dobrei as pontinhas do nosso arame, tá? Das nossas carnívoras e fui posicionando ali somente dentro desse gesso, gente. Olha que legal que ficou esse arranjo. Eu gostei bastante desse vasinho pra colocar suculentas. Ele é top demais, gente. Olha que linda que ficou. E aqui eu passei agora o acabamento do mesmo jeito que a gente fez na parte de cima. Passei tinta PVA marrom escuro, esperei secar, passei um pouquinho de tinta PVA marrom, tinta PVA verde musgo e depois deu acabamento por toda essa peça na parte de cima com o verniz fosco, gente. Olha que lindo que ficou. Parece uma terra, né? Uma lama, assim. Eu achei bem legal esse efeito. E olha que lindinha que ficou nessas miniaturas, gente. Lembrando, gostou? Quer adquirir? Dá um aí no WhatsApp que eu mando o catálogo pra vocês, tá? Ou compra pelo site da Janaina Cordeiro Arts que tá aqui na tela na descrição desse vídeo. Uso o meu cupom de desconto ARTESLORENAS2 com letra minúscula tudo junto, tá bom, gente? Conto com vocês, gente. Deixa bastante comentário aí que eu quero saber o que vocês acharam dessa videoaula, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!